Olá! No episódio de hoje a gente tem várias novidades. Fizemos muitas comprinhas, alguns ajustes e um erro de planejamento no nosso sofá cama. Então se você quer conferir o que aconteceu, assiste o vídeo até o final. Se não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. A Luminha está querendo ir embora. Não vai embora como a Luminha. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber cada vídeo novo. Tem vídeo novo todo domingo. Então, bora lá conferir as novidades. Então, retomando aqui a preparação da Bete Balanço, a última coisa que a gente fez foi os armários aéreos. E a gente fez algumas compras essas últimas semanas. Entre elas foi um vaso portátil da marca Thunder. Ele também é conhecido como porta-pote, o nome. E a gente vai fazer agora as instruções aqui do manual para a preparação para uso. Vamos lá. Custou R$ 418,00 com a entrega. E também compramos um solvente para banheiro Eco Camping. Custou R$ 14,00, 240 ml. E segundo o manual, tem que se usar 8 ml a cada litro de água. Então, aqui em cima é o reservatório de água, que a gente vai encher com 12 litros. E aqui é o reservatório onde vai os dejetos. Então, 12 litros, temos que usar 96 ml disso aqui. Aqui tem 240, um pouquinho menos que a metade. A gente vai colocar um pouquinho menos hoje para teste, para ver. Então, o que eles recomendaram? Se vira aqui e nessa parte de baixo, coloca o solvente. Não nessa parte de cima com água. Está escrito ali. Tem que ter bastante cuidado com isso aqui, né? Então, vou colocar mais ou menos até aqui. Vamos ver. Ó, acho que é isso. E aí, fecha bem aqui. Não me afasta de novo. Fecha bem aqui. E essa parte de baixo, depois, quando ela estiver cheia, é levada para fazer o descarte através dessas destravas de um lado. Destrava do outro, tira a parte de cima e leva só a parte de baixo para fazer o descarte daí no banheiro, né? Que fica como uma maletinha, né, amor? Isso, fica uma maletinha. O dia que a gente for tirar, a gente mostra. Então, aqui daí, nesse lado aqui é a água. Cabe 12 litros, né? Então, vou pegar. Aqui é descarga. Então, vamos encher de água. Como é que tu sabe quanto que tu vai botar aí? Não sei. Vai ser no olhômetro? No olhômetro. Não tem. Na verdade, no chutômetro, né? Porque não dá para ver. Não, vou encher até em cima, né, na verdade. Ah, tu já vai botar capacidade máxima, então? Vou botar capacidade máxima de 12 litros, isso. Só para eu entender. O produto tu botou um pouco a menos do que... Isso, para a gente testar. Teria que ter colocado 8 ml a cada litro de água aqui. Então, se aqui cabe 12 litros, seria 96 ml que teria que colocar. Eu coloquei um pouquinho menos para a gente testar, para ver se vai dar conta ou não, né? Tá. Até porque é um produto que não é tão barato, né? Então, agora, depois de ter colocado os 12 litros de água aqui... Deixa eu mostrar ali. Só fechar a tampinha aqui. E daí, para o uso, segundo as recomendações... Vem cá, olha aqui. Aqui tem uma trava, né? Que é... Que tu puxa para... Para os dejetos caírem para baixo. Ah, peraí, peraí. Quando puxa isso aqui, abre aqui. Exatamente. Fecha aí de novo. Ó. Isso, essa alavanca aqui é a que vai fazer os dejetos caírem no galão de baixo. Isso. Então, o que tu faz? Primeiramente, tem que bombear um pouquinho a água aqui. Antes de usar. Isso. Antes de usar, tu deixa essa válvula fechada, né? E faz... Deixar um pouquinho de água aqui dentro, ó. Se for para o número 1, essa água é suficiente. Se for para o número 2, tem que botar um pouquinho mais de água, encher mais. Tá, não precisa só demonstrar. Então, daí, tu coloca a água aqui. Faz o que tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer e puxa a descarga. Agora, como a gente não vai usar, a gente até vai deixar essa água aí, eu acho. Tá, mas daí o que acontece? Puxa aqui para liberar ali. Isso. E aí, depois dá a descarga de novo por cima para limpar aqui. Dá a descarga de novo por cima para limpar o vaso, exatamente. Então, a gente vai fazer os testes aqui no produto, né? Na sequência. E no próximo vídeo, a gente dá o nosso relato se está sendo bom ou não, se está funcionando direitinho. Se não está deixando cheiro, que a ideia é aquele produto ali não deixar cheiro nenhum. E com aquela vedação aqui também, não deixar cheiro nenhum. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, a gente fez a compra de mais alguns itens para usar fora da Betbalanço. Que foram duas cadeiras dobráveis, sem braço, na Decathlon, numa promoção que custou R$ 59,90. E uma mesa dobrável que custou R$ 149. Então, vamos montar agora para ver como é que fica. Como bons gaúchos que somos, não poderíamos deixar de viajar sem uma churrasqueira. E encontramos uma churrasqueira portátil, num mercado livre, por R$ 149,00 com entrega. Bem prática, bem boa. Já fez alguns testes nela. Bota o carvãozinho ali. Bota o que tu quiser na grelha. Ela se transforma num forninho até aqui. Tu pode deixar a tampa aberta ou fechada, né? Eles chamam de churrasqueirinha no bafo, né? Bafinho. É isso aí. Agora, só ir para a estrada e fazer churrasquinho. Com relação a ajustes, nesse meio tempo a gente colocou as cortinas de trás. Onde antes só estavam as armações que o Miguel tinha colocado. E aqui na cortina da frente, tinha dado um probleminha de frestas nas laterais. E aí, tanto a Kombi Artes, quanto a Rose, nos sugeriram colocar velcro. E eu, inclusive, descobri um velcro com adesivo, né? Um velcro colante. Ficou bem legal. Aqui, na verdade, eu ainda vou ter que dar uma costurada para reforçar. Mas o resultado ficou bem legal. Aqui no meio, eu costurei umas fitinhas para prender. Só que também ficaram frestas. Então, a gente vai colocar velcro aqui também. Bem, a gente também decidiu, antes de dar seguimento a partir de marcenaria, comprar todos os acessórios que a gente pretende usar aqui dentro da Kombi, para daí sim poder pensar o planejamento dos armários. O que aconteceu? A gente acabou ganhando aqui um frigobar bem bacana, de 80 litros, de um casal de amigos. Super gratidão, gente! Vamos usar, fazer muito bom proveito dele. E então, o que é mais? Aqui a gente colocou o porta-pote, né? E aí acabamos descobrindo uma triste evidência. Que, com esta localização aqui, a gente não consegue abrir a nossa cama. E transformar em sofá. Isso, ela precisa de um espaço quase que todo ali para ele conseguir fazer a volta, né? Toda essa parte aqui que o porta-pote ocupa, teria que estar desocupada para a cama poder se transformar em sofá. Esse modelo que a gente resolveu projetar, ele foi pensado para justamente economizar, né? O que acontece? A gente não pensou nos móveis que futuramente estariam aqui. Inclusive, o vídeo que a gente se inspirou para fazer esse sofá-cama, ele também estava com a Kombi vazia. Então, não dava para ter essa noção. O que acontece? No último encontro ali de Kombis que a gente foi, a gente viu vários sofá-camas com uma estrutura de metal muito prática, muito simples. Que eu acho que os sofá-camas normalmente costumam ter, né? Os de casa também. E aí a gente já comprou pela internet. Então, custou 390 reais. E vamos instalar. Vamos ter que reformular a nossa sofá-cama. Então, ficamos bem tristes com essa novidade, mas vamos ter que fazer esse ajuste porque é importante que tudo que a gente tenha aqui dentro da Kombi seja muito bem pensado para aproveitar o espaço que é mínimo, né? Então, é isso, gente. Fica a dica aí para você que gostou do nosso modelo de sofá-cama, se antenar nos tipos de móveis, de utensílios que você vai ter aqui na estrutura que vai ser a sua Kombi. É, na verdade, se fizer a cama mais estreita aqui naquele canto lá e fizer um armarinho que caiba só naquele cantinho lá, aí é possível manter a cama assim. Mas como a gente quer fazer um armário maior aí em cima do porta-pote, aí não vai ser possível. Sim, porque nessa parte aqui a proposta é que o armário avance, né? O que mais? Mas algumas outras coisas também a gente está pensando com relação aos móveis. Nós não pretendíamos ter pia e mudamos de ideia porque conversando com outros combeiros mais experientes lá no encontro nos fizeram pensar que em alguns locais onde a gente vier a parar com a Kombi futuramente, nem sempre é possível se estabelecer, se instalar. Então, não poderíamos usar o espaço externo porque chama atenção, as pessoas vão ver que você está ali, né? Parado e tal. Então, assim, o ideal é ter o máximo de independência dentro da Kombi. Então, decidimos aqui no móvel de entrada, né? Que vai ficar atrás do meu banco, ter uma piazinha. E a parte do fogãozinho também, a gente pretendia programar ele para ser usado somente do lado de fora da Kombi. Também já mudamos de ideia para usar em cima da pia que provavelmente vai ter uma bancadinha assim, vai ser fechado. A gente também teve algumas mudanças com relação ao pneu ali, o estepe. Decidimos que sim, que o estepe vai para cima, né? E estamos aí também aproveitando esse meio tempo para pesquisar e fazer orçamento de bagageiros, toldo, climatizadores, bateria e o... Placa solar. Placa solar e o conversor. Inversor. Inversor. Tudo isso dá uma trabalheira, né? Então, tem que ligar para as empresas, tem que ver os valores. Pesquisar quais são os melhores, que se adaptam ao nosso projeto. E outro detalhe, que é uma coisa que a gente nunca tinha imaginado e que a gente descobriu recentemente conversando com o pessoal mais experiente, tem que prestar muita atenção no peso da Kombi. Então, assim, tudo que você fizer de escolhas para carregar na sua Kombi, seja dentro, seja em cima, tem que pensar muito no peso para não extrapolar. Isso daí depois pode dar algum prejuízo, porque quanto mais pesado, mais combustível gasta. Acho que é isso, né, amor? Então tá. Então é isso. A gente nem imaginava, né, quando teve, assim, a ideia, o plano, né, de montar uma Kombi Home, que daria tanto trabalho, que fosse tão cansativo, porque tem que ser tudo muito pesquisado, muito pensado, muito planejado, e isso dá uma canseira. É muito detalhe para se observar, né? Então... Ficamos bastante chateados, né, com relação a não ter dado certo o nosso sofá-cama ali. É, às vezes tem que ter bastante cuidado, você que está querendo montar a sua Kombi Home, que às vezes o barato pode sair mais caro, né? A gente tentou não comprar essa peça que a gente já conhecia antes e já sabia, e fazia só de madeira, e só que não pensou no depois, o que poderia acontecer, né? A gente, como já dizia lá no início, está fazendo tudo na tentativa e erro, né? Uma coisa que a gente viu é que é muito importante conversar com outras pessoas que têm mais experiência, né, combeiros aí, que realmente já tenham botado o pé na estrada, que estejam morando na Kombi, que saibam o que é importante e o que não é. A real necessidade, né? Porque assim, ó, tem muito acessório, não dá para ter tudo, né? Então, assim... Nem cabe, né? Trocar, exatamente. Trocar muita ideia, né, para saber o que é importante e o que não é, a gente vai ter que fazer muitas escolhas, né? Muitas vezes, se optar por uma questão, não dá para ter outra. Um exemplo disso que eu lembrei agora foi com relação ao fogãozinho, né? A gente estava na dúvida se comprava um fogão com forno e acabou optando, por um fogãozinho de duas bocas e uma churrasqueirinha, né? Então, enfim, a gente vai errando e acertando e tentando, né? O importante é sempre tentar. É isso aí. Que esse vídeo seja útil para você, dos nossos acertos e dos nossos erros também. Então, se curtiu esse vídeo, deixa um like e bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!